Vamos seguindo com o programa. Aqui no programa Balanço Geral, nós estamos juntos com o povo aqui. O povo já sabe disso. Por isso que o povo está junto comigo, porque eu estou junto com o povo. E agora vamos para a região do Contorno Sul. Tem um barracão da prefeitura que está abandonado ali na região do São Silvestre e do São Nascente. Antigamente tinha uns caminhões, ônibus, umas coisas, tudo arrebentado lá. Depois que eu desci o cacete aqui, tiraram. Tiraram, mas não limparam. E continua lá uma imundiço local. É, escorpião, cobra, aranha, tem de tudo no local. E os vizinhos não aguentam mais. E o jeito foi chamar a nossa equipe para fazer reportagem. E, ó, tem um buraco na calçada lá que está perigoso criança ou alguém cair lá dentro do barracão. Deixa o Sandro mostrar e contar. Esse povo está mal de vizinho. Eles moram no Conjunto Sol Nascente, ao lado desse barracão abandonado que, dizem, virou um problema de saúde e segurança. A gente que chega da igreja, vai abrir o portão, um perigo lá à noite. A gente não sabe se tem algum bandido ali escondido. Tem tudo isso aí, né? Dá medo? Dá bastante medo, né? Do lado de fora, na rua pioneiro José Faiã, um perigo. Um buraco abriu. A calçada cedeu. E tá assim, não é de hoje. Foram os moradores que improvisaram uma sinalização para evitar acidentes. Quem não conhece, corre muito risco. E muita gente caminha aqui, que vem do bairro de lá para subir aqui para outros bairros aqui para caminhar. E nós, moradores, conhecemos. E os outros que não conhecem? E as pessoas que não conhecem à noite? A área onde está o barracão é enorme. Ocupa uma boa parte do quarteirão entre as ruas pioneiro José Faiã e pioneiro Benedito de Carvalho. Bem ao lado do contorno sul. O descaso é tão grande, mas tão grande, que até uma parte do muro caiu. Virou moradia da bandidagem. E quem vive trancado em casa, com medo, tem cada história para contar. O pior que acontece, são adolescentes combinando estupro de meninas aí dentro. Porque o barracão está abandonado, tem a porta aberta do lado de lá, é de fácil acesso, né? E eles param para combinar bem aqui na frente da minha casa. Então, eles têm maquininha de choque, a própria maquininha de choque tem uma lanterna, né? E eles passam. Então, às vezes eu estou aqui 11 horas, meia-noite, eu estou aqui em frente de casa e a gente sente medo, porque eles passam a lanterna e a gente escuta, né? Aqui tem um portão, mas que fica assim, ó, aberto. Entra quem quer, a hora que quer e o dia que quiser, né? A gente vai acompanhar os moradores para mostrar para você aí de casa qual é a situação do lado de dentro. Logo na entrada, tem uma casinha, que dá para ver, foi ocupada por desocupados. Tem muito lixo, muito mato, dentro do barracão, muita destruição. Segundo os moradores, essa área pertence à Prefeitura de Maringá. E eles já fizeram um monte de pedidos para demolir o que tem por aqui. A última promessa da administração foi feita no fim do ano passado. Ele prometeu para mim que derrubava isso aqui até o final do ano passado. E isso aí, ele prometeu para mim, era um dia 16 de novembro. Ainda perguntei, falei para ele assim, senhor, vê o que o senhor está prometendo. Veja bem o que o senhor está prometendo. Nós estamos no dia 16 de novembro, falta 45 dias para terminar o ano. Como é que o senhor vai derrubar aqueles dois armazéns lá, aqueles dois barracões? Não, mas eu vou derrubar, eu vou derrubar, até o final do ano eu derrubo. E olha como é que está a situação. Promessa feita, promessa não cumprida. E o problema está que só aumenta. Aqui tem escorpião, tem cobra, o cara matou uma cobra aqui que saiu daqui. Rato, tem rato, o tamanho que quiser tem aqui. Escorpião, a cor que você quiser tem aqui. E ninguém vem fazer nada. Um lugar assim, nessa situação, é o mais claro exemplo de insegurança. Mesmo cansados de pedir, eles fazem questão de novamente implorar para colocar abaixo esse espaço, que só traz medo e preocupação. Nós queremos que venham, ao menos façam a demolição e a limpeza do terreno. Não precisa fazer nada de cima, não. Fazendo isso aí já resolve os problemas dos ratos, escorpiões e outras coisas que estão aparecendo aqui. Fora o uso de droga por adolescentes nos barracões que vocês filmaram aí.